Mensagem canalizada de Arcanjo Miguel, canalizado por Leslie N. Menzis A liberdade acena para vocês Meus queridos, vocês são almas incrivelmente versáteis. Por causa do seu trabalho principal como ser humano, vocês estão existindo e levando uma vida dual como humano-espírito. E porque muitos ainda não veem a plena magnificência de quem vocês realmente são, arrastam-se na velha dualidade da terceira dimensão. Enquanto sua alma, espírito, está convidando-os para a quinta dimensão, sempre de modo tão suave, porém firmemente. Seu despertar aumenta e vocês oscilam entre a terceira para a quinta dimensões, como crianças, no playground, escolhendo com que peça do equipamento vão brincar em seguida. À medida que vocês se ancorarem mais plenamente, passarão mais tempo no estado luxuoso da quinta dimensão do seu lar na nova Terra. Vocês podem achar difícil abrir mão de tudo o que já lhes serviu, ou mesmo os desafiou, porque se obtém muito conforto na velha e dolorosa vida conhecida. Confiem que é a hora de voar. A lagarta está de fato se transformando em borboleta. Afastem-se do precipício, sabendo que vocês vão pousar em segurança do outro lado e que suas necessidades serão satisfeitas mais do que adequadamente. Vocês são seres soberanos de luz e logo saberão disso sem qualquer sombra de dúvida. Voem, queridos. A liberdade acena para vocês. Observem como vocês se soltam das algemas, enquanto planam para o desconhecido conhecido. Vocês obtiveram isso, meus queridos, porque vocês foram os instigadores desta mudança na linha do tempo na Terra. Vocês são aqueles que sabiam que eram capazes de uma mudança tão grande e que tinham a sabedoria para navegar e instigar tal coisa. Este é um empreendimento conjunto, queridos corações. Vocês, os galácticos e todos os seres de luz se reúnem todas as noites no estado de sonho. Relata-se o seu progresso, ocorrem mudanças no planejamento, são feitos ajustes estratégicos. Anotam-se os ajustes acerca de como seus irmãos e irmãs estão lidando com tais mudanças e as emendas acontecem. Às vezes, o caminho é lento e requer cuidado. Outras vezes, é necessário um raio de luz, sempre baseado em acordo. Meus queridos, o que está se revelando diariamente tem toda a sua aprovação. Quando vocês deixam a sala de reunião, planejamento, a cada noite, vocês são cuidadosamente informados sobre o seu papel. No entanto, muitas vezes essas reuniões são esquecidas conforme vocês retornam à densidade, mas a sua alma não esquece. Com todas as mudanças terrestres, geomagnéticas que estão ocorrendo, sua consciência está sendo reativada e reiniciada. Às vezes, vocês apenas sabem o que é necessário. Tudo faz parte da lembrança. Momentos verdadeiramente mágicos, inconcebíveis e inacreditáveis estão diante de cada um de vocês. Vocês, que leem e compartilham estas mensagens, concordaram e daram um passo à frente e tomar a liderança. É uma sobrecarga para vocês, os sinalizadores do caminho, estender as mãos para aqueles que ainda estão despertando do sono profundo. Os que ainda estão despertando serão sacudidos até descobrir tudo aquilo que acreditavam ser verdade, não é. Essa percepção será chocante para muitos à medida que começam a perceber toda a sua vida como uma mentira. Tudo é como precisa ser, queridos corações, e tudo por acordo. Vocês vieram vivenciar a dualidade e o fizeram. Vieram para descobrir o seu caminho de volta à unicidade e que vocês são. Vocês também optaram por sair na frente, porque em um momento como este, apenas vocês estarão disponíveis para acalmar as águas, tranquilizar aqueles que estão enfrentando o seu mundo desmoronar e cair como uma casa de palha. Todos reconstruirão no solo sagrado da verdade e do amor. Estendam suas mãos mais uma vez, mesmo que elas tenham sido empurradas para longe. No passado, agora serão agarradas como o bote salva-vidas que vocês são. Queridos, tudo está perfeito. Sua presença, eu sou, permanece firme ao seu lado. Alcancem o eu sou, o que eu sou, em seus companheiros e observem como a magia se revela. E assim é. Eu sou Arcanjo Miguel.